Um estudo apontou a presença de metais pesados no sangue dos atingidos pelos rejeitos no município de Barralonga, o que pode causar graves problemas de saúde. Andréia e os filhos sofrem as consequências da intoxicação. Cinco anos depois, o que mudou para vocês que moram aqui? Nada. O mesmo sofrimento, continua a mesma coisa. Andréia vive em Barralonga e é mais uma testemunha da tragédia. Meu Deus do céu, na hora que eu olhei lá para baixo, tinha pessoas na praça. De repente, correu todo mundo, porque ela veio, ela veio com tanta velocidade. O município se localiza a 45 quilômetros da barragem que se rompeu. A lama chegou aqui de madrugada. Na época, todo o centro da cidade ficou encoberto. Como mora na parte alta da cidade, Andréia teve a casa preservada. Porém, não se esquece do que sentiu. O que você sentiu na sua casa? Você sentiu cheiro, ouviu barulho? O cheiro, o cheiro mais forte. Aí eu tampei o bueiro, eu tampei o vaso, aí eu fui tampando os ralos para acabar o cheiro. E depois disso eu não dormi mais. Cheiro de quê? De enxofre, coisa velha, ferrugem. Coisas assim, um cheiro que é podre. Ela trabalhava como cuidadora de idosos, mas precisou largar o emprego. Passei mal no trabalho. O que aconteceu? Eu desmaiei. Pressão subiu. Eu tive depressão, diarreia, coceira, muita dor de cabeça. Minha saúde mudou assim, ó, completamente. Não posso trabalhar mais. Exames realizados na dona de casa apontaram o alto nível de alguns metais pesados no sangue. Acênio, zinco e níquel. O que alterou. E não tem remédio para isso. Andréia fez parte de um estudo em 2016 com 11 habitantes de Barra Longa. Todos apresentaram alterações. Chama a atenção o fato de todos estarem, terem a presença dos metais em níveis que são considerados como intoxicação acima do que se considera normalidade para a população brasileira. E também chama o fato que quando foi feita a coleta, essas pessoas tinham queixas e sintomas e estavam doentes. A pesquisa foi realizada pelo Instituto Saúde e Sustentabilidade e apresentada em uma importante revista científica internacional. A patologista Evangelina Wormitag coordenou o estudo. Ela alerta para os males que a intoxicação por metais pode causar. Desde problemas cardiológicos, neurológicos, câncer, pode ocorrer abortos, má, formações, fetais. E a conclusão que se chegou é que nada poderia ser feito em termos de tratamento para essas pessoas enquanto elas continuassem expostas aos metais. Qual o tratamento recomendado pelo médico? Sair da cidade, para o solo, tudo isso aqui está contaminado. Apesar disso, a mineradora Samarco e a Fundação Renova negaram a ela o direito a uma indenização. Triste, lamentável, de cortar o coração. Eu já não choro mais porque não tem lágrima mais para chorar, porque a Samarco tomou todas as minhas lágrimas. O que a senhora gostaria que acontecesse? Que eles reconhecessem que nós fomos contaminados, indiretamente fomos contaminados. Depois que a senhora fez os exames, apareceram os metais, a senhora contou isso para a Renova? Contamos, não temos direito. O que eles disseram? A lama é inéride, ela não faz nada. É uma lama. E quem está contaminado, para eles não existe. A senhora também teve problema de queda de cabelo? Tive. Caiu muito? Bastante. Como que foi perder cabelo? Foi triste, né? Foi triste. Perdeu muito? Mas minha filha está chorando. Andréia resistiu firme até esse ponto da entrevista. Mas ao escutar a filha dentro de casa, ela desaba. É muito triste. É muito triste ter uma vida normal de, de repente, sua vida acabar em remédios, em cabainho. Uma coisa que você não pediu, eu não pedi para essa lama ter passado aqui, eu não pedi para ficar doente. Eles não sabem o que é ser humano. Maíra é a filha por quem Andréia chora. Minha preocupação é ter minha mãe, né? Porque ela toma muito remédio. Ela já ficou várias vezes enterrada. Enterrada assim. Como se ela fosse louca. Ela cuida dos remédios da mãe. Porque senão ela começa a surtar, ela não lembra mais. E para controlar a ansiedade dela, a depressão dela tem que tomar. Quantos remédios tem aí? Ah, vários. E é para quê? Tudo antidepressivo. A minha vida é ela, né? Está preocupada, não? Tá. E ela não era assim, não. Mudou muito. Para proteger a dona de casa, Maíra abandonou os estudos. Ela saiu, igual muitas das vezes. Ela saiu para a rua, igual uma louca. E aí, gente, fica olhando ela. Há cinco anos atrás, eu não tenho vida. Muito triste. Eu não desejo isso para ninguém. Para ninguém. E é dolorido demais. É sofrimento. Muito sofrimento, gente. Dinheiro não paga. Como Andréia pôde ser tão afetada? A resposta está na água e no ar da cidade. O ar, gente, pegamos pelo nariz, pelo ar, a poeira começou a secar. Só Deus sabe como que era. A partir da poeira, para varrer o chão da casa. Era uma poeira densa, uma poeira que você pegava o balde, você podia trocar três vezes. Ela acredita que seu filho mais novo, Nicolas, também adoeceu por causa dos rejeitos de Mariana. Ele é super nervoso. Nervoso demais a conta. Às vezes, enquanto dá diarreia também. Ele é da idade da lama. Você estava grávida dele? Eu estava com sete meses. Quando rompeu a barragem? Quando rompeu a barragem. Por trás das brincadeiras infantis, estão exames com resultado alterado. O do Nicolas foi a acênio que deu. O acênio dele subiu um pouquinho. Em crianças, a intoxicação por metais pode causar outros males. Pode levar ao prejuízo do desenvolvimento das crianças, tanto do ponto de vista neurológico como imunológico. Embora eles possam não adoecer no momento, eles podem vir a adoecer no futuro. Andréia é clara sobre qual a possível consequência final. A senhora tem medo do que esses elementos podem fazer com a saúde de vocês no futuro. Matar. 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 Obrigado.